Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, beleza? Brito Game na área aí galera E hoje não vai ter glitch de novo, novamente não vai ter glitch galera De duplicar carro não, não vai ter, não vai ter véi Tá foda, não aparece não galera Mas não se preocupe não que na hora que aparecer eu vou estar postando aqui no canal, beleza? Não precisa ficar aí com raiva, começa a achar ruim Ah, não tá aparecendo uns bleed de duplicar carro no canal do Brito Game aí véi E pegar e ir pra outro canal mano, não adianta Quando sair mano, na hora que sair eu vou estar postando aqui no canal véi Não adianta você ir pra outro porque no outro também com certeza não vai ter, entendeu? Então é isso aí galera, vamos ter um pouquinho de paciência aí, vamos esperar que já vai aparecer aí o glitch pra duplicar carro E eu vou estar postando aqui Então galera, teve um pessoal aí que tava pedindo aí Pra mim fazer um vídeo aqui De como pegar os carros raros do GTA, beleza? Só que estavam me pedindo alguns carros que tem na minha garagem Só que é o seguinte galera Tem carro que não dá pra gente achar cara Carro raro Tem carro que não dá pra gente achar aqui do GTA Que nem o... Aquele meu casco bugado lá Você não acha, você tem que comprar ele e bugar Beleza? E um outro carro antigo que eu tenho lá também Que no caso você só consegue ele com conta Rack O Rack vai lá, faz sua conta e adiciona o carro lá Beleza? Então galera Mas tem um carro que dá pra gente pegar aqui Um carro raro né Que no caso é o carro dos Mariachis Ou Mariachis É um carro dos mexicanos Beleza? Que aparece nessa localização aqui ó Aqui ó Tá vendo? Esse tipo Yzinho aqui ó Ó Certo aqui ó Esse paraquedismo aqui ó Beleza? Aí você vai ter que ficar mais ou menos aqui galera Porque é bacana vocês ficarem Bem aqui assim Que fica mais fácil De ele estar dando respawn E galera Não fica Porque algumas vezes eu tentei Lá embaixo E fiquei mirando pra lá E acabou não aparecendo É bacana vocês ficarem aqui pra cima Sem olhar pra lá Quando der 18 horas 2 horas e 57 minutos Aí vocês podem descer Entendeu? Aqui pra baixo Que aí vai dar respawn lá No carro dos Mariachis Beleza? Então é 18 e 57 Que é mais ou menos que 1 e 6 e 57 da tarde Vocês descem aqui Que aí o carro vai dar respawn Então galera É isso aí Agora é som aqui ó Vamos ver aqui no celular 22 horas e 57 Beleza? Então eu vou ter que esperar Mais ou menos um dia Aparecer aqui um dia No GTA no caso Então galera Quando aparecer ali Quando der respawn O carro ali Aí eu volto com vocês aí Beleza? Filho terminou o nono ano? Venha para o Cietec Ensino médio e técnico juntos Em apenas 3 anos Profissionais qualificados Laboratórios equipados Somos a única escola Particular Com esse sistema de ensino Eu tenho 15 anos E já vou ser técnica Em automação com CREA Eu também E aí galera Já estamos aqui galera E já já vai estar aparecendo Aí o carro Beleza? Os mariachis Então galera Lembrando aí É bom vocês virem No helicóptero aqui Porque facilita mais De vocês ir até onde O carro lá E ele não sumir Entendeu? Não corre esse risco E a posição também O posicionamento de vocês Tem que estar aqui em cima Entendeu? Para poder estar Dando respawn Lá embaixo O carro Então vamos esperar Mais um pouquinho E aí galera É mais ou menos Um às 18h57 18h58 Que ele aparece Aí a gente desce Beleza? É galera Agora já vai aparecer Agora galera Então vamos lá galera Vamos lá Já vamos começar a descer Galera Se tudo der certo Vai aparecer o carro lá Olha lá galera Já apareceu E agora galera O que vocês fazem aqui Vamos pegar Não Tem que acertar O motorista Do carro Beleza? Matou o motorista Aquela outra vai fugir O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui Vão entrar no celular Vai ligar pro Lester E vai tirar a polícia Beleza? Removemos o nível De procurada Agora vamos pegar o helicóptero Que a gente deixou aqui Tá ligeiro cara Agora a gente vai Até o carro lá Muito bom de helicóptero Vamos pousar aqui Pousamos galera E agora galera É só pegar o carro Pega o carro aqui E corre pro abraço Corre pro abraço Guarda o carro lá Tá ligado? Salva o carro lá Na tua garagem E vai lá E não esquece De colocar o seguro não Beleza? Pra vocês não correr risco De sair aí na sessão E perder ele É galera Na verdade eu não sei Se ele vai entrar Dentro da Los Santos Mas vocês podem estar Tentando aí Colocar o seguro nele Ah galera Eu queria falar aí Pra vocês também Galera Que assim Eu tava dando uma olhadinha No meu vídeo Que eu tinha postado Lá sobre o glitch De duplicar carro Galera Sei como muitos aí Conseguiram fazer o glitch Sabe? Que tava funcionando Entendeu? Porque assim cara Eu não tenho nada Que falar dos meus inscritos aí Entendeu? Uma galera aí Que sabe respeitar aí Tá de parabéns Viu galera? Mas assim galera Fiquei triste com o negócio aí Porque assim galera Vocês sabem Como vocês sabem O glitch Ele dura pouco tempo Cara A Rockstar vai lá E tira Mas aí tem uma galera aí Galera Que no comecinho Tava curtindo o vídeo Tá ligado? Eu sei que a imagem Tá ruim Mas como eu disse Eu não tenho placa de captura Então é o que eu posso trazer Pra vocês Aí foi uma galera lá Todo mundo curtindo De boa Bacana aí Nossa Gostei demais De ver ali Aquele monte de like Mas assim galera Agora esses dias Já tá acho que dois dias Que o glitch Saiu Saiu É A Rockstar tirou Aí agora Tem galera aí Indo lá Assiste o vídeo Aí vê que o glitch Não tá funcionando Vai lá e dá dislike Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Se a Rockstar Foi lá e tirou o glitch Entendeu? Então galera Peço aí Que se vocês quiserem fazer isso Vocês continuam dando dislike Que vocês tem todo direito Mas eu só queria deixar Aqui pra vocês Que eu não tenho culpa Da Rockstar Ter tirado o glitch Entendeu? Não tem O porquê Você está dando dislike Eu não tenho culpa Então galera O que eu posso dizer Pra vocês Quando sair outra Eu vou postar no canal Beleza? É só esse aí Pra que eu tenho pra falar Essa reclamação Esse desabafo É só esse desabafo Que eu tenho pra fazer Com vocês E eu queria aí galera Estar agradecendo vocês aí Pelos mais de 200 inscritos aí galera Em poucos dias A gente já está com mais de 200 inscritos aí Eu queria agradecer vocês Cara E falar que vocês são foda Valeu galera É você que está fazendo Eu continuar aí com o canal Galera Fazendo esses glitch aí E postando aí no canal Pra vocês estarem Aprendendo aí Não tá aprendendo não Pra mim estar ajudando vocês Né galera E outra galera Eu queria falar Sobre as contas hackers Aqui velho Eu tenho um parceiro aí Do comando aí Que ele é o Alex Game Cara Mó top aí nos hacks aí Velho O cara faz uma conta aí Top demais Cara Diferenciada aí Porque tá tendo uns caras aí Que fala que vai fazer uma conta hack Você faz lá Põe qualquer coisa Lá põe qualquer carro E põe Você pede uma quantia de dinheiro E põe outra Então galera O Alex Game Ele faz umas contas aí Pode ser um pouquinho mais caro Que as outras aí Mas você pode ter certeza Vem tudo Vem tudo aí Vem grana aí O tanto que você quiser O nível Até 8 mil E é isso aí galera Eu vou Daqui a um dia Eu vou estar disponibilizando aí Um link aí Pra vocês poderem entrar em contato com ele Enquanto eu não disponibilizo o link Vocês podem estar entrando aí Na minha fanpage aí Na página do canal E tá fazendo já O pedido lá Entendeu Das contas Que eu repasso pra ele Beleza Então galera Ele vai cobrar mais ou menos 40 reais Por cada conta Vale a pena Cara Vale a pena E É tanto que Ele tinha até falado pra mim Que quer arrumar uma conta pra mim Pra gente estar podendo fazer Os glitches pra vocês galera Porque essa conta aqui Essa conta minha Que eu fiz aqui Foi com um cara Eu vou até citar o nome Danilo Mods Fez pra mim Mas é aquele negócio Mano Não teve o cuidado De criar o e-mail lá É o que acontece Agora Toda vez que eu tento entrar aqui Estou me pedindo um código Que é pra eu entrar lá no e-mail E eu não tenho a senha Desse e-mail dele Então galera Tá foda Mas eu O Alex Gaming Já falou que ia fazer Um conto aí pra mim E os próximos glitches aí Pode ser que eu já tenha Já esteja com ela Fazendo os glitches De duplicagem aí Pra vocês Beleza Então é essa aí galera E outra galera Se inscreve no canal aí Porque Mais pra frente Vai ter sorteio de contas Mods aí Modificados Beleza E Muito obrigado aí Por assistir o vídeo Galera Quem gostou aí Compartilha Curte Se inscreve no canal E falou O 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